Olá, está começando mais um programa no ar, mais uma semana que passamos juntinhos aqui na TVcom, canal 11 da NET, falando para você de Santos, São Vicente, Praia Grande. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Quero mandar um beijo super especial, né, eu que estou tendo a oportunidade agora de agradecer aqui nos estúdios ao pessoal que abraçou a causa mesmo do grupo Amigos de Antônio, compareceu a nossa noite de crepe, o programa da semana passada, foi todo gravado lá no Clube Internacional de Regatas, foram quase 300 convidados, a gente fica muito feliz com a presença dessas pessoas, que a gente acabou angariando uma quantia bacana aí, a gente fez a prestação de contas no Facebook também, para o projeto da Tia Egli, mandar um beijo para a Tia Egli, mandar um beijo para o pessoal da banda, Mário Bros, que voluntariamente foi lá alegrar a nossa noite, para o presidente do Clube Internacional de Regatas e toda a sua diretoria que cedeu o espaço, e para todos os amigos que, de uma forma ou de outra, ou comprando o convite, ou ajudando ali na hora, as meninas, a Dani, o Bruno, a Vivi, que ajudaram muito para que a gente pudesse realizar um evento especial, como todos são, do grupo Amigos de Antônio. Quero mandar um beijo também especial para a Fátima Alves, da Dona Ótica, a Fátima, o Dia das Mães está chegando aí, é um presentão para o Dia das Mães, é uma bela armação de óculos, né, para a sua mãe, para a pessoa que você ama tanto, e a Fátima tem sempre promoções, tem novidades, marcas charmosas, com preço super bacana, tem Chanel, tem Tiffany, tem, olha, é para ficar maluco quando entra lá na Dona Ótica. Então, se você está pensando em dar um presente especial para a sua mãe, você encontra numa das três lojas da Dona Ótica, seja ela no Shopping Park Balneário, no Piso Térreo, no Beatrix Boulevard, na Praia Grande, ou ali no coração do Gonzaga, na Praça Independência. Quero mandar um beijo também para o meu amigo Marcelo Ricci, né, Domingão, agora, ele está trazendo a Festa do Biel, é, vocês acompanharam aí durante a semana, no intervalo dos nossos programas, a chamada da Festa do Biel, e eu estarei lá presente, né, nosso programa é gravado, vai, vai, vai estar aí junto com o Marcelo Ricci Produções, lá no Clube Portuários, nós vamos tirar muitas fotos, vamos mostrar para vocês semana que vem tudo que aconteceu nessa, nessa tarde, né, nessa tarditinha aí, onde os pais vão poder levar seus filhos para acompanhar esse fenômeno que tem sido o Biel, né, então, fica coladinho com a gente, Marcelo Ricci, muito obrigada pelo carinho também. O programa de hoje está começando e a gente vai falar sobre turismo, é, você está pensando em viajar? Tem que se programar mesmo, né, o dólar está alto, está baixo, a gente não sabe o melhor momento de comprar esse dólar, quer viajar pelo Brasil porque está mais fácil, tem aí Buenos Aires também que está valendo super a pena, ah, mas isso tudo eu estou falando porque eu já ouvi ele me contar aqui um pouquinho antes da gente começar o programa, eu estou com o Fábio, ele que é proprietário da Prime Turismo, Fábio, obrigado por estar aqui no meu programa, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. É um prazer estar recebendo ele novamente e a gente pensou nessa pauta porque o Brasil está nessa turbulência, né, e o pessoal estava viajando, o brasileiro estava viajando, que era uma maravilha, a gente ouvia até o ano passado todo mundo viajando, você ia para os Estados Unidos e parecia que você estava indo para Campos de Jordão há uns anos atrás, né, que só tinha cientista, parecia que você estava indo para o Brasil na realidade. Isso deu uma mudada por conta da instabilidade financeira e essa última semana, eu não sei se piorou ou se melhorou, né, teve essas instáveis, o dólar começou a baixar um pouquinho, agora já estabilizou, já está começando a subir de novo e a gente quer saber, Fábio, o pessoal pode viajar, deve viajar, continua viajando tranquilo, se programa, quais as suas dicas para quem curte mesmo viajar, tem um destino que seja mais, você estava me falando, Buenos Aires está valendo muito a pena, tem alguns lugares que a moeda acaba sendo mais interessante viajar, aí as pessoas nem lembram de conhecer lugares como esse, né, o brasileiro ficou meio assim, Orlando, né, então vai todo mundo para Orlando e esquece que tem um mundo inteiro para visitar. Não, está, atualmente está um pouco oscilando essa questão da cambial, situação política do Brasil, isso tudo mexe de uma forma geral com o câmbio e a gente vê como está a cotação. Começa um pouco mais alto, agora depois a votação do último domingo, ela subiu, agora está começando a descer, a gente não tem muita margem. O que eu aconselho, que eu falo muito para os meus clientes, é o seguinte, se programem. Se você tem uma data definida para viajar, vai viajar nessa data, quanto mais antecedência, melhor. Atualmente é a recomendação. A passagem, pelo menos, né? Pelo menos se tiver já a data, a passagem. Já se organizando com a passagem. Se organizando com a passagem, a parte de hotelaria, serviços, hotelaria, alguns casos alocação, isso já é uma garantia, por quê? Você começa a pagar agora, quando você já está perto da viagem, já está com ela praticamente toda paga, então você já não tem aquele custo, a mais porque depois, logicamente, se você vai para a Flórida, nos Estados Unidos, você tem compras, você tem os parques, isso tudo acaba dando um valor muito alto. Muito alto. E as agências hoje parcelam, né? Hoje em dia, sim, as agências físicas têm essa facilidade de parcelamento, algumas fazem 10 vezes, outras em 2, alguns casos em 12 vezes, dependendo do pacote. Os hotéis. Os hotéis. Às vezes, se você faz um pacote, assim, que junta o hotel, carro e passagem, está tendo umas condições favoráveis. Porque, assim, também, lá fora eles estão querendo turistas, né? Porque, como a gente parou de ir, o pessoal também está tendo bastante oferta para que as pessoas possam ir para lá, né? A gente sofreu a crise aqui, mas, por exemplo, em Orlando e Miami, que são os destinos mais procurados pelos brasileiros, teve uma queda vertiginosa do turismo. Eles estão... Alguns até mandaram funcionários brasileiros ir embora, porque antigamente os brasileiros lá atendiam ao público, nos outlets, que é um exemplo. E, hoje em dia, esse fluxo tem diminuído um pouco, até por conta da alta do dólar. E as pessoas optaram por outros destinos? Ou, ah, não vou viajar, vou me controlar? O que você sentiu? Claro, tem destinos na América do Sul que estão tendo muita procura, como, por exemplo, Peru, Equador, Colômbia. Está valendo a pena aí, para esses lugares são lindos também. São lugares maravilhosos, Machu Picchu, Cusco, Quito, Bogotá, Cartagena, a ilha de San Andrés, que é no Caribe, que é pertencente à Colômbia. São destinos que estão tendo muita procura pelos brasileiros. A moeda lá vale muito a pena ser utilizada. E os custos também de passagens aéreas, hotéis, é tudo mais barato que comparado com outros destinos que o brasileiro tem hábito de comprar. Então, a procura tem sido maior. A Argentina, Uruguai, Chile, são destinos que nunca saem de moda. O brasileiro está sempre indo para Buenos Aires, sempre indo para Ponta do Leste, Montevideo, Santiago. E vale muito a pena. E, às vezes, assim, pegou um feriado como esse do dia 21, que é quinta, sexta, sábado e domingo, é um destino legal, que dá para você curtir com a família, porque não é nada muito caro, e aproveitar, né? E esse ano, a gente, como em 2016 tem muitos feriados prolongados, quem se programa agora, pega os do segundo semestre com maior facilidade. Buenos Aires, hoje, por exemplo, eu fiz uma consulta rápida, tinha passagens por cerca de 500, 600 reais. 500 reais para você... Para o segundo semestre. Nossa, não vai para o Rio. Às vezes, você não consegue uma passagem para o Rio de Janeiro. Exato. Então... E lá não é muito caro também as coisas, né? Não. O peso comparado com o Real, o Real tem um poder de comprar bom na Argentina, como também tem no Uruguai. Então, são destinos que vale a pena, às vezes, para você conhecer um pouquinho. Buenos Aires, aqui do lado, são duas horas e meia de avião. É legal conhecer até, né? Conhecer e visitar um show de tango, ir numa casa de parrilha, comer uma parrilha, visitar Porto Madeira, o que é lindo. O Brasil está meio caro, não está? Ou é impressão minha? Não. O Brasil está um pouco mais caro, porque a procura pelo Brasil está maior por conta do câmbio. Aumentou por conta do dólar. O preço está um pouco mais alto. Só que, assim, o que a gente está vendo é o seguinte. As passagens aéreas, comparadas com o mesmo período do ano passado, são mais baratas do que hoje. Principalmente para fora do Brasil. Hoje é muito difícil você não ver uma passagem para os Estados Unidos por mais de 500 dólares. Hoje em dia tem promoções por 200, 250 dólares. Para Miami, para Orlando, Nova York. Então, acaba o olhar e fala, ah, eu prefiro, em vez de conhecer um lugar bacana, eu vou para lá. Mas aí, o custo da viagem lá é muito mais alto, né? Você ganha na passagem, mas chega lá, um par que é 300, 400 dólares por pessoa. Por pessoa. Quer dizer, inviabiliza lá a viagem, né? Por isso que a gente fala sempre da programação. Compre tudo o ano, saber tudo o que precisa. A dica é essa, né? Uma pessoa que nunca viajou, não tem o hábito de viajar, quer começar agora, deu uma tranquilizada, guardou uma greninha, fala, ah, vou começar a aproveitar a vida, né? Então, dica de quem manja de viagem, que é você. A pessoa tem que pôr tudo no papel, olha, eu vou para a Argentina, eu quero ir em um bom restaurante, eu quero ir em uma noite de tango, eu quero isso, eu quero alugar um carro. Coloca tudo e põe uma margem. Isso é uma boa ideia? Sim, é uma boa ideia pelo seguinte, no meu caso, eu que sou agente, que você sabe, eu viajo quase o tempo todo, estou sempre viajando. A gente já tem mais ou menos uma ideia de custos. Sim. De quanto é que custa um show de tango, vamos supor um exemplo na Argentina, quanto custa um show de tango, um jantar para um casal, um bom restaurante em Porto Madero. Então, é possível ter uma assessoria sua, dessa assim, ah, Fábio, eu queria fazer uma viagem para Cancun, eu vi tais passeios, porque hoje o Google é essa loucura, né? Sim. Ah, vi isso, isso. Tem como você falar, ó, essa viagem para você de X dias, você vai gastar em média X fora compras, claro. Mas dá para ter esse... Dá para ter essa programação. Ah, isso é muito legal. De quanto mais ou menos que a pessoa vai gastar e com a vantagem, que é o que eu já falei antes, ela compra aqui já com o valor certinho, parcelado, coisa que lá fora não existe, americano, não tem hábito de parcelamento, estrangeiro, no exterior, no modo geral, não se tem essa facilidade como tem no Brasil de se parcelar. É débito ou crédito direto 30 dias. É débito ou crédito direto 30 dias, você tem que pagar ali à vista. É. Às vezes um passeio que custa 200, 250 dólares. Que é... Que é puxado. Que é puxado. E para uma pessoa, você vai numa família 4, já é 1.000 dólares. 4, 5, 4, 1.250 dólares, sim. Um absurdo. Agora, vamos falar um pouquinho dessa questão que eu acho muito legal, assim, porque o Fábio, ele está aqui no programa, a gente já foi parceiro por conta de outras situações e eu comecei a comprar as minhas passagens com o Fábio e eu percebi, eu acho que isso é muito legal porque esse é um conceito que a gente acabou tendo, essa coisa da internet que aproxima, então você está lá, às vezes, numa rede social, aparece lá, promoção, viagem para não sei aonde, que são os sites de venda, seja ele de hotel, podemos até falar aqui, decolar, ebooking, trivago, tudo isso tem uma mídia muito forte, né, e você acaba comprando. Porém, eu percebi, né, que você quando compra com um agente como você, além da garantia de você, dessa relação que você não tem com o site, né, no site você cai numa central, fica cinco horas, aquelas musiquinhas infernal, se der um problema, na primeira viagem que eu fiz, eu tive, eu, um problema meu, causado por mim, e que você sanou tudo para mim em 24 horas, né, por uma falha minha, um erro meu de passaporte, documentação, que eu achei que estava válido, não estava válido, e você conseguiu resolver tudo para mim. Com certeza, se eu tivesse num decolar da vida, adeus viagem, dor de cabeça, e vamos comprar tudo de novo. Seguro, né, hoje você, a gente está fechando uma outra viagem, você se preocupa com o seguro que mais se encaixa no padrão daquela situação, né, então a minha mãe está com probleminha de saúde, você já chegou para mim e falou, ó, Fernanda, eu me preocupei, se de repente ela não passa bem, se segura. isso é fundamental, eu acho assim, se eu que posso dar uma dica para quem está em casa, a figura do agente, né, Fábio, isso é muito importante. Isso é importante, é uma coisa até, a gente tem um grupo de agentes aqui de Santos que se reúne mensalmente numa reunião, que é da Viesp, da Associação das Agências de Viagem no Interior do Estado de São Paulo, e a gente fala justamente isso, a gente até tem uma coluna no Jornal da Tribuna, mensal, falando a respeito disso. A importância que agente de viagens tem, é como você acabou de dizer, a figura da agente de viagens é muito importante, a pessoa pode ver o preço na internet e tudo, mas ela não tem aquele suporte, aquela garantia, o agente de viagens muitas das vezes é treinado, a gente tem treinamento, alguns chichinhos... Vocês conseguem absorver exatamente a nossa necessidade. Exato. Às vezes você paga mais barato uma viagem, uma passagem, e nem paga mais barato, viu, porque a minha última agora, que eu comprei com você, eu estava até te falando, saiu pela cotação que eu tinha feito, falei, Fábio, estamos na promoção, ainda saiu quase R$100 mais em conta, quer dizer, um site que vende milhões de passagens ainda, com você, com toda essa assessoria que eu tive, ainda saiu mais em conta, quer dizer, e você sabe, eu tenho um elo assim, né, olha, eu estou passando esse perrengue, não, Fernanda, deixa que eu resolvo daqui, então isso é importante, né, e o que eu quero, ó, Fábio, eu quero fazer isso, eu quero X dias, vou para descansar, vou para negócios, vou para... Então você vai saber direcionar, porque você já conhece tudo, já viajou para vários lugares. Sim, é isso que a gente fala, além das viagens, muitas das vezes a gente tem os chamados fan tours, que são viagens, cruza, a gente viaja e conhecer alguns destinos e tudo mais. Sem contar os finamentos, as visitas em feiras, a gente agora recentemente teve a WTM, que é a maior feira de turismo da América Latina em São Paulo, eu tive lá presente com uma série de destinos, então quer dizer, você tem todo o assessor, todo o suporte, todo o treinamento, logicamente. Também tem o networking, que a gente fala que é muito importante nessa, no momento, deu um problema com o hotel, você tendo o contato da pessoa certa, você consegue resolver, como foi o seu caso, teve um problema com a companhia, com a companhia aérea, a gente aciona. Sim. Que é uma coisa que a pessoa não tem na Contra Online. Não, não tem, de forma, não tem suporte nenhum, né, já começa que você não tem suporte nenhum. Aquela central de atendimento ao cliente é um desespero, né, porque eu também já viajei por esse sistema e quase morri. A gente precisa fazer um intervalo, no próximo bloco a gente vai falar sobre documentação, que eu passei por isso, quase morri, gente, a gente esquece de ver, a gente vai falar sobre documentação e a gente vai falar de um roteiro que eu tô louca, que eu não vou poder ir, que o Fábio tá preparando também, que é muito legal, eu não vou poder ir, mas quem sabe você não pode, ele vai falar no próximo bloco, fica coladinho que a gente volta já já. Fábio tá. Fábio tá. Fábio tá. Violência doméstica Vergonha é não fazer nada Denuncie Com o objetivo de atender cada vez melhor O Plano de Saúde Santa Casa Oferece a você e a sua família Uma ampla rede de atendimento Em Santos, São Vicente, Praia Grande Cubatão e Guarujá Além de contar com a melhor equipe médica E multiprofissional do litoral paulista Plano de Saúde Santa Casa de Santos O melhor atendimento em plano de saúde 3226-6200 Luísa Wagner Nossa, quanto tempo Esse é o Fábio, meu marido Tudo bem? O Wagner foi o meu primeiro namorado Foi ele que me convenceu a fazer a tatuagem de borboleta Você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner Tem coisas que a sua família não precisa saber Mas se você é doador de órgãos Isso você tem que informar Estamos de volta com o programa no ar A gente estava aqui no intervalo Eu e o Fábio O Fábio da Prime Turismo Que a gente está falando hoje sobre turismo Viagens A gente estava aqui falando Das vantagens de você, de repente, comprar a sua viagem Com agente de turismo Seja por ele conhecer você Ter uma relação mais próxima Olho no olho Você poder saber o motivo Do porquê você está E ele estava aqui me contando De situações bacanas Que às vezes você mesmo consegue interceder Sem nem o teu cliente saber Seja com um hotel, como você estava falando Que presenteia às vezes um cliente Imagina que a decolar nunca vai saber Que é aniversário de casamento de alguém Que está viajando Porque é o aniversário de 15 anos do filho Não tem essa ligação Não, não tem A presença do agente é fundamental Fundamental Às vezes o cliente compra um hotel Se é um cliente, sei lá, que já tem mais No caso, eu tenho vários clientes Que têm a idade e compram sempre Às vezes você consegue Você só receita uma pigrede em um apartamento Ou um espumante no quarto Se é uma celebração especial Um aniversário de casamento Uma comemoração de bodas Sem contar, né, Fábio Que assim, você pega esses sites Outro dia eu estava entrando Alguém falou para mim Ah, entra lá para olhar Você não vê um hotel feio A cara está lá, duas estrelas Está no negocinho É duas estrelas Aí tu entra nas fotos Nossa, mas isso aqui merece dez estrelas Então ninguém vai postar realmente O que que A real situação do quarto Às vezes o hotel é três, quatro Cinco estrelas Mas não é tudo aquilo que você está vendo Não, exatamente Ali O agente não Ele vai indicar um hotel que ele já passou Que ele já se hospedou Que ele já comeu Que ele já foi bem atendido Que ele já foi mal atendido Às vezes Ah, eu quero ir para esse Não, ó, não vai Acontece isso? Não acontece? Acontece Ah, não vai para esse não Porque não é legal A gente não Às vezes Entre a gente mesmo A gente troca informações Hoje em dia pelo WhatsApp Sim Que é mais prático E pergunta Gente, eu estou com um cliente De tal hotel em tal destino Sei lá, em Cancun Vale a pena? O pessoal fala Não, já mandei cliente Vale Olha, não manda Porque tem tal problema Então a gente Hoje em dia A troca de informações Hoje em dia está muito mais rápida Por redes sociais Sim E aplicativos de mensagem Hoje em dia a gente consegue Se eu não tenho informação Entre nós a gente consegue Rapidamente saber Como é que está a real situação E indicar o melhor para o cliente Fábio, vamos falar de documentação Que isso daí me deixa super apavorado Eu já vi tudo, meu Agora, que gato escaldado Tem medo de água fria É importantíssimo Acompanhar a documentação Com prazo Tirar passaporte Se vai para os Estados Unidos O visto Tem que estar em dia Uma dica importante Pessoas que casaram Que estão casadas Tem que refazer o visto Porque teve a mudança Não adianta levar Certidão de casamento Não, com o sobrenome de solteira Não está sendo aceito Estive até recentemente Agora com o vice-consul Do consulado aqui Do vice-consul aqui de São Paulo Dos Estados Unidos Num treinamento que ele deu Para os agentes de viagem Ele conversando explicou Que se troca o nome Tem que refazer todo o processo Para constar com o sobrenome novo Às vezes aí se casa Pessoal Eu vou com a certidão de casamento Chegou lá no aeroporto Embarca Não embarca Tem que refazer Documentação Vacina de febre amarela Alguns países no Caribe Exigem vacina de febre amarela A países da África Questão de vacina Então tem vacina Documentação Passaportes RGs para viagens Na América do Sul Não podem ser RGs muito antigos O pessoal hoje está com 50 anos Está com RG de 25 É, isso já Até acho que já Para outras situações O RG já O pessoal já está exigindo Sim, sim E tão rápido, né? Documentação tão rápida A gente aqui em Santos Tem poupa-tempo São Vicente Praia Grande Vistos Agora acho que tem até Para tirar o passaporte Ficou fácil Tem até no shopping agora Tem agora até no shopping Tem dois postos Na Polícia Federal Não é muito fácil E o visto E o visto também está difícil Para tirar visto Não, o visto americano Está saindo rápido Está saindo rápido Em torno de 15 dias Você já está com o visto na mão Olha que legal Vocês também auxiliam Em tudo isso Para tirar Mas o tempo de espera Hoje está bem mais curto Até porque Do ano passado para cá Teve uma queda de 40% Na emissão de visto americano O processo hoje está muito mais rápido A única coisa que eu falo sempre é o seguinte Tenha sempre dois dias livres Totais na agenda Para poder Porque um dia você tem que ir até A Vila Mariana em São Paulo Na parte de documentação Tirar fotos Impressões digitais Tudo mais Para no dia seguinte Você Entrevista Fazer entrevista com o cônsul Para dizer se aprova ou não Aprova seu visto Então Muito legal Se marcar Desses dois dias Sem nada marcado na sua agenda Porque precisa desses dois dias Inteiramente Porque se você tem a espera O primeiro dia tem muita espera O segundo não O segundo você vai Você está marcado nove horas da manhã Chega quinze minutos antes Que você vai ser atendido Olha que legal Muita gente chega quatro Cinco horas antes É Fica lá morrendo Não precisa lá esperando Não precisa Fábio Você vai fazer uma viagem E está com um grupo Muito legal Bacana Está assim Já ó gente Se quiser Corre Porque pelo que eu fiquei sabendo Tem quatro cabines só Não é isso? É Já está acabando Já está acabando Eu estou arrasada Que eu não vou poder ir Não vou poder ir Mas eu queria que você falasse Um pouquinho Dessa viagem deliciosa O roteiro lindo É um pequeno É um grupinho Que a gente tem aí Vão ser dezesseis pessoas É um grupo pequeno Nós vamos para a Itália Croácia E a Grécia Que delícia Vamos sair daqui de Santos Contrasado para o aeroporto Com destino a Veneza Onde a gente vai embarcar a bordo Vamos pegar o navio E vamos fazer sete noites no Adriático Visitando a Croácia A Grécia E a parte da Itália Então nós vamos passar por Split Dubrovnik Na costa da Âlmata Depois Míkonos e Santorini Ancona Que fica Do lado Adriático Da Itália E por último A gente ainda vai para a Veneza E fica mais Duas noites Antes de voltar É uma viagem chapa Vamos dizer assim É um roteiro muito charmoso Linda Linda Proácia Puder em casal Deve ser uma coisa Lua de mel Com família Sem lua de mel Lua de mel Lua de mel E o preço está super bacana O preço está super acessível Comparado com o roteiro de Europa A gente está vendendo já Com o dólar Com o preço de dólar bacana Para todo mundo que quiser Hospedagem em três estrelas Nos traslados Seguro Passagens aéreas Toda a parte de cruzeiro Em cabine externa Não é cabine com varanda As externas com as janelas E toda a parte do entretenimento Que o navio tem a bordo É o MSC Sinfonia Que é ótimo Que agora está completamente remodelado Porque a MSC fez um programa grande De remodelação de frota Então Sinfonia está novinho Até aumentou Porque eles colocaram Uma sessão adicional no navio O navio aumentou mais 30 metros É mesmo? Sim, cortaram o navio no meio Colocaram uma sessão E dá? Olha só, gente Que bárbara Eu não sabia Acrescentou mais mil passageiros De disponibilidade Então agora está com quase 3 mil 2.800 e poucos passageiros Agora disponibilidade livre É uma viagem muito gostosa É uma viagem maravilhosa Julho Que é uma época muito boa Para se fazer Europa Super verão Super verão Miconos e Santonini Quem já conhece ou não conhece Vai estar fervendo Está fervendo A procura é grande Ai, gente Se eu pudesse eu iria Estou assim arrasada De não poder ir, Fábio Mas olha Quero desejar muito sucesso Nessa viagem Quero desejar muito sucesso Na tua agência Obrigada Que eu sei que já é um sucesso O Fábio é uma pessoa De credibilidade De respeito Tem todo um carinho Com os seus clientes Tem todo um diferencial No teu atendimento Desde que eu comprei Minha primeira passagem Eu sempre falei Olha, viajar agora Só na Prime Turismo Queria que você passasse O contato Tem, né? Tem o e-mail O e-mail O e-mail pro pessoal Poder entrar em contato Tirar dúvidas De viagens Bom, vou passar o e-mail É o PrimeTurismo Arroba PrimeTurismo PontoTour.br O site Que é o www.primeTurismo PontoTour.br E os telefones Tem o 13 É o 33230848 E tem o WhatsApp Que hoje em dia Todo mundo gosta Tudo Adora Que é o 996746357 Muito legal Você está acompanhando Todos esses contatos Aí embaixo Eu quero agradecer A sua presença Mais uma vez Aqui no programa Obrigada, só vou dar mais um recadinho rápido Por favor Começo de julho Também vai ter um grupo Pro Beto Carreiro Balneário Camboriú Ai, que lindo E lá é muito legal também Quem quiser Quem quiser levar as crianças Está com preço Super, super bacana E é mesmo É pra lazer Pra criança Pra adolescente São cinco pacotinhos Cinco dias Assim, comecinho de julho Que é aquela assim Arruma as malas E leva os filhos Que é pra aproveitar Então tá aí Dica dada Pra já começar as férias aí Com as crianças Já dando uma acalmada Com certeza Que aí já chega os filhos Tudo em casa Mãe fica maluca Leva o Beto Carreiro Já volta tudo cansado Fica tudo em paz Tira o S de julho Tira o S de julho De férias as mães Bom, olha Um beijo pra você Um beijo pra você Que ficou comigo até agora E eu espero você No nosso próximo programa Até lá Tchau 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 Tchau